Olá! Hoje vamos falar sobre mais um IPO, vamos falar sobre a Shareholder Company. Shareholder.company é um IPO, um esquema, um scam que foi criado em 2015. E aqui então vamos te apresentar várias provas, porque não deves investir o dinheiro. Então aqui no início, na página principal, há pouco tempo atrás eles colocaram o vídeo. Este é um vídeo daqueles feito mesmo para trazer a realidade ao esquema Ponzi e fazer com que as pessoas investam bastante dinheiro, acreditando que isto é um investimento seguro ou um negócio bastante seguro e que vai dar lucro durante muito tempo. Não acredito em todo este vídeo, porque este vídeo usaram o dinheiro das pessoas que investiram neste esquema, para criar este vídeo e então para dar alguma credibilidade e parecer que é uma empresa real. Todas estas pessoas que aparecem aqui, ou são os donos ou cumprir-se, ou então são atores pagos para isto. Por isso não fiques muito fascinado com este vídeo. Seja bem-vindo à empresa Shareholder Investment Corporation. Aqui pode encontrar-nos na nossa sede. Agora irei mostrar-lhe como trabalhamos e explicar brevemente o que estamos a fazer aqui. Por isso vamos começar. A sociedade consiste em mais de 20 empresas, vários empreendimentos e sucursais em todo o mundo. É interessante aqui terem a falar que consiste em mais de 20 empresas, mas não existe nenhuma informação ou fotos ou provas de como estas empresas existem e como também eles investem nestas empresas. É a maior parte disto, até se reparares neste cartaz, este cartaz é muito fácil de fazer e então dá logo para ver a credibilidade que esta empresa tem, quer dizer, este esquema. Aqui temos as nossas reuniões internas, discutimos vários projetos e partilhamos os resultados dos nossos projetos. A cada ano o nível de vendas tem vindo num crescente contínuo, bem como a rotatividade de vendas total da empresa. Mais e mais parceiros estrangeiros estão interessados em cooperar conosco e claro, dedicamos muito do nosso trabalho a este assunto. Os nossos especialistas estão empenhados numa análise constante das áreas promissoras para investimento. E se reparares aqui até perder um tempo então a meter o logotipo aqui e até aqui para aparecer, para dar a credibilidade. Muitas um credibilidade basquino. Que até isto, este descartador foi só feito, foi só usado para fazer esta gravação. Então, se formos aqui à página inicial do site shareholder.company, temos aqui muito coisa usada para parecer que é uma empresa ser e isso, então aqui já, aqui já logo de início aparece quais são os pacotes nestes esquemas disponíveis. em que tem o pacote a partir de 30$, pacote de 300$, 500$, 1000$ e de 2000$, cada pacote tem os juros diários diferentes e dizem que esse dinheiro vem de uma certa área, que é para dar assim muita legalidade. Então ainda chegaram aqui a gastar algum tempo para fazer estas imagens, daí para parecer que isto são contratos legais. não existe nenhuma legalidade nisto e então se isto ao arrebentar vais perder todo o teu dinheiro. Não vais poder recuperar nada e até então aqui fazem como todos os esquemas e até colocam aqui os simuladores. Quanto dinheiro investindo dizem que vais ganhar por mês. Quero dizer que isto aqui parece, isto aqui devem ser muito bons para terem aqui investimentos investimentos em que só prometem lucros. Meu Deus, esta gente é mesmo muito boa. Então sendo assim não sei porque eles precisam do teu dinheiro realmente. E até aqui olha é sempre o mesmo plá plá, dizem que é uma empresa oficial holandesa com produção avançada nas indústrias principais do país. E lá falam-se de energia, construção naval, indústria petrolífera, pesquisa e exploração do depósito de petróleo e gás. Mas não existe assim muita informação sobre o que seja isto, então eu também meto aqui as fotos das pessoas que estão aqui a investir no esquema em que vão ser enganados e até acham-se que estão todos contentes, acham que vão ganhar a aluninha com isto. Mas também ainda tem aqui o típico esquema Sponsifal, vou dizer que tem segurança, o site tem segurança, confidencialidade, também o programa de bondes, como se fosse alguma coisa demais ou então um apoio técnico, como se isto fosse uma vantagem. Mas depois também temos aqui vários testemunhos de pessoas que investiram neste esquema e até acham que isto é um negócio assim muito bom. Também temos aqui as notícias, como qualquer esquema Ponzi tem, a dizer, como se isto fosse uma notícia adicionar a língua turca ao site do shareholder, não existe assim muito mais do que isso. Depois também está aqui os métodos de pagamento aceito, não, isto são os métodos de pagamento aceito em praticamente todos os IPs, o PAYS, SolidTrustPay, Bitcoin, PerfectMoney, Payer, AdfKash e OKPay. Eles aceitam só estes tipos de pagamentos, não aceitam o PAYPAL ou o transferência bancária, dá logo para chegar ao dono da esquema. E rebentando dá logo para chegar e saber quem é que é e recuperar parte do dinheiro, pelo menos. ainda temos aqui, chegamos a ver o vídeo e descobrimos então que o vídeo foi feito há cerca de um mês atrás, mais ou menos, foi feito a 9 de março de 2016, embora o esquema já existe desde 2015, o que revela que usaram o dinheiro da maior parte das pessoas que investiram neste esquema. Então para fazer este vídeo e para as pessoas a crerem que isto é uma empresa e isso, então mais para criar uma certa entrada exponencial de novas pessoas, novas pessoas que querem ser enganadas. se reparar na página do canal do youtube do shareholder em que se apresenta como uma empresa de investimento, às vezes estão praticamente a fazer o mesmo vídeo e a traduzerem vários idiomas para tentar recortar mais vítimas para este esquema. Aqui se reparar não tem assim muitos vídeos, são os típicos vídeos para recortar pessoas de cada país em específico, desde China, Índia e também da Rússia, que são normalmente os maiores participantes neste tipo de esquema de esponja. Também temos aqui a página sobre nós, em que aqui apresentam dois certificados, apresenta o certificado de registro nas SSLs, e outro certificado de registro nas SSLs, em que isto não, isto é tipo que custa uns 2 mil dólares a fazer isto, isto não dá credibilidade nenhuma, nem assegura nada, isto qualquer esquema Ponzi consegue fazê-lo, ou até existem aqui na internet várias imagens destas que dá para alterar isso com o photoshop e ninguém sabe, e as pessoas pensam que é verdade, que está recetado. Então aqui é sempre a mesma coisa de sempre, em que diz-se que tornou-se famoso em 2004, mas não existe nenhuma prova que exista desde 2004, tudo o que existe é que existe desde 2015, e até aqui no próprio registro, reparar, só tenho aqui 21 de Julho de 2015. Mas também temos aqui a página de perguntas fecundas, em que metem aqui meia dúzia de perguntas simples, e meias tontas, que se diga, em que aqui numa das perguntas, se já sair da empresa e levantar o dinheiro gasto na compra de ações, o que tenho que fazer? Isto aqui então, isto é praticamente a dizer que obriga ou esperas que o ciclo acabe, e se a empresa ainda existir, se os que ainda existir vais receber, e se não existir, olha, não recebes. Mas quem investe em ações, ou quem investe em forex, sabe que não é assim que funciona, e sabe que ao comprar ações podes vender as ações a qualquer momento, não tem estas coisas de ter que esperar bastante tempo, ou que caduque o prazo de validade. dá logo para perceber que tentam aqui associar a ações, porque as pessoas pensam que nas ações as pessoas ganham bastante dinheiro, e então tentam associar a ações aqui com este esquema POSI. E ações são negociadas no mercado financeiro, em vários índices acionistas, e isto não é nenhuma das ações, isto é mais, pode-se dizer que é participação num esquema POSI, isto é que é mesmo a certa discussão. Aqui temos as notícias como tínhamos mostrado anteriormente, na página inicial. A meia dúzia também de notícias, a dizer que é a melhor coisa do mundo, e também aqui a felicidade pelos meses de vida do esquema. Aqui também na página de testemunhos, temos aqui os testemunhos de alguns, de algumas das vítimas que investiram, ou de alguns dos burlões que investiram neste esquema, e então eles estão aqui simplesmente a partilhar aqui o link deles, de registro, nada mais do que isso. Por isso é que eles estão todos a dizer bem, e isso. Até eles podem ter investido mil dólares e só ter retirado 500 dólares, então vou dizer bastante bem disso. É teto que destes esquemas, não acho que é algo anormal. Também aqui no Alexa, no site do Alexa, temos que o site do shareholder.company teve uma entrada bastante grande de pessoas a partir de dezembro de 2015. Mas se reparais, esta altura, esta altura já começou a diminuir, desde o início do mês de Abril, que já começou a cair o esquema, e muito brevemente vai arrebentar e vão deixar de pagar. É simples, é muito simples, basta ver aqui no grafo do Alexa para perceber isso. Também aqui mais uma fonte bastante importante é o Google Trends. O Google Trends mostra que cresceu, que isto tudo começou lá para outubro de 2015, ou seja, foi registrado em Julho, mas só a esta hora que começou a aparecer, lá para outubro de 2015 que começaram a divulgar o esquema. Depois então subi, 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 e agora em Março começou-se a cair. E agora então em Abril estamos a cair. E é muito simples de se perceber, ou então de prever o que é que vai acontecer, e a nossa previsão é que vá descer ainda mais, e depois então arrebente, o que é típico deste esquema esposo. Além do Google Trends, também uma boa maneira também de verificar os dados, porque normalmente estes esquemas usam manipular os dados, ou então colocam a informação erradamente para o post, é aqui o registro do domínio, shareholder.company, em que aqui na página de Royce aparece que o domínio foi criado no dia 13 de junho de 2015, ou que é sério, foi registrado a 13 de junho de 2015, um mês antes de criar a empresa de fachada, no preço fiscal das 6Ls, e aqui dá para ver que atualizaram o domínio do dia 26 de junho de 2015. Estou aqui, se formos ver quem é que é o dono do domínio, ou quem é que é o dono do esquema, vais reparar que não aparece aqui nenhum nome. O que é típico neste tipo de esquema esposo é que não revelam nenhuma informação. Por isso não fiques assim, chateado ou então a pensar que isto é uma grande empresa, porque isto não é nada mais que um esquema Ponzi, simplesmente preciso de outro dinheiro, então estão aqui a dar cuidado de dar, aquela cuidado de dar tipo de qualquer esquema Ponzi, dá mesmo para ver quem criou este esquema Ponzi. Já tem alguma experiência, então sabe como enganar, o que é que fazer ao dinheiro das vítimas e dos burlões, então para fazer com que o esquema cresça mais um pedaço. Mas a esta altura, olha, podemos dizer que já começou a cair, e então brevemente vai cair ainda mais, e então vai deixar de pagar o retorno prometido. por isso, já sabes. Se queres saber também mais informações sobre outros IPs, ou conheceste um novo negócio que promete lucros fantásticos, já sabes, coloca o teu comentário e também segue o nosso canal no Youtube.